Olá amigos, eu quero aqui dar uma mensagem a você. Você que é militante, filiado, faz parte da nossa coligação, a coligação Acelera São Paulo. Reta final, pessoal. Essa é uma campanha de reta final, completamente diferente das últimas campanhas, das últimas três décadas. São nesses 15 dias que a eleição será decidida, em São Paulo e no Brasil. Portanto, eu peço a você, empenho, dedicação, vontade, alegria, use o seu celular, use a sua rede, peço a voto para o 45, peço a voto para o João Doria, peço a voto ao Geraldo, peço a voto também aos nossos candidatos ao Senado, a Mara Gabrilli, o Ricardo Trifoli, ao seu candidato a deputado federal, ao seu candidato a deputado estadual, ele ou ela, entusiasmo, força no coração, vamos vencer. Eu sou guerreiro como você. Acelera São Paulo.